Hold up, wait, wait, wait Hold up, wait, wait, wait It's not the way, it's not the way Hold up, wait, 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 wait Hold up, wait, wait, wait Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo É só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo É só dar uma risadinha Tu tá dançando no baile Chapada de bala Tá dançando no baile Chapada de bala Rebola o bumbum Pra rapaziada Rebola o bumbum Pra rapaziada Hoje aqui no baile O bode veio assim Taradão e bolado Pra atacar o peru aí Vou te pegar a voz Gata buceta Vou explodir teu negócio todinho Espelho, espelho meu Espelho, espelho meu Será que existe alguém que senta melhor do que eu? Espelho, espelho meu Espelho, espelho meu Será que existe alguém que senta melhor do que eu? E aí Maluric TDA Pra mim tem uma espiga danada Bona Eu sarrei Eu sarrei Eu sarrei Sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo É só dar uma risadinha Eu sarrei Sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Tu tá dançando no baile, chapada de bala Tá dançando no baile, chapada de bala Rebola o bumbum, pra baseada Rebola o bumbum, pra baseada Hoje é aqui no baile, o bonde veio assim Taradão e bolado, pra tacar o peru aí Vou te pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu negócio todinho Espelho, espelho meu, espelho, espelho meu Será que existe alguém que senta melhor do que eu? Espelho, espelho meu, espelho, espelho meu Será que existe alguém que senta melhor do que eu?